Quem é esse Lebesguedo? Que eu não tô reconhecendo Parecendo um FlyX2Fly What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda é batida dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hooli Up the smoke, só balão Pega porra, sou essa fã Jogo lino, double cup, bebe negra Me joguei na rua, me pede foicando Ah, ah, em carnaval Ah, ah, quis que é minha fã Ah, ah, joga pra cá Sou tá tipo, bebe demais, que é meu gosto Vivo de cara no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me desce veneno Uh, uh, slips, um, vou Bebe o drink azul Poucas, não sou mais um Eu vim da Bahia Por causa doido de barriga Sou show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda é batida dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pouca, pega no meu Up the smoke, só balão Pé de aplauso, dois chefão Jogo lino, double cup, bebe negra Me joguei na rua, me pede foicando Ah, ah, entra na van Ah, ah, quis que é minha fã Ah, ah, joga pra cá Sou tá tipo, intimamente minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the princess, fuck the soul Me vi tão estampado na bolsa Ah, 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 ah Minha firma te acaba, ah, ah, ah Nós só mete bala, ah, ah, ah É nós que mete bala, ah, ah, ah Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com dez mil no dengue tipo Pou, pou, ah Sabe que tu é meu fã, ah, ah Ela me pede, eu dou que ela é minha dão Porque meu amor, ela quer minha grã Isso show so down Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu Up the smoke, só balão Pé de aplauso, dois chefão Meu jogu lino, meu Cool, faço baquieri Me jogué naura, pretending e face delante Encarnavã Quisque me é fã Yoga pra gã Oh, shak that ass, shak that ass, shak that ass Oh, shak that ass, shak that ass, shak that ass Shak that ass, shak that ass, O, shak that ass Pego, stickers, pego Bro, oh boy, you went dumb on this one Dumb on this one Quem é esse Lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um Fly X to Fly O What's his name? Oh boy Oh boy Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda é baguncada dessa lama Essa pente não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hoolish Up the smoke, ó balão Pega a pose, ouça é fã Joga ali no meu double cup, bebe nega Me jogue na rua, me pede pra sair do Ah, ah, entra na van Ah, ah, diz que é minha fã Ah, 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 joga pra cá Joga pra cá, ah, ah Pede mais, que é meu gosto Vivo de cá no meu pescoço mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje e me dá esse veneno Uh, 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 uh Slips, um, vou Bebe o drink azul Poucas, não sou mais um Eu vim da Bahia Por causa do dor de barriga Fiz o seu soldado Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda bate, tira dessa loma Essa bitch não quer amor Lá e me pôr na rua Hoje eu tô dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hoolish Up the smoke, ó balão Pede a pose, ouça é fã Joga ali no meu double cup, bebe nega Me jogue na rua, me pede pra sair do Ah, ah, entra na van Ah, diz que é minha fã Ah, 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 joga pra ganhar Ah, 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 ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Funk de prensa, funk de sol Solta, o livro tão estampado na bolsa Ah, 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 ah Minha firma te acaba, wow Ah, 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 só mete bala, wow É nóis que mete bala, é nóis que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com dez mil no dente, wow, wow Sabe que tu é meu fã, ah, ah Ela me pede, eu dou que ela é minha dama Porque meu amor, ela quer minha grama Isso show so down Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana entra pra mentira dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Fô, pega no meu Holy shit Up the snow, copa low Pede a pose Joga ali no meu double cup, bebe nega Me jogue na rua, me pede pra sair do Ah, 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 entra na van Quisca minha fã, ah, ah Joga pra cá, ah, ah Oh boy, you went dumb on this one Eh, ah Eh, ah 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 Birthday Fue Did sorted Tô reconhecendo, parecendo um fly X to fly What's his name? Oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Fiz um show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai mentir até salão Essa piti não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Holy shit Up the smoke, só balão Pega porra, sou esse é fã Jogo lindo, meu double cup, bebe nega Me joga na rua, meu peito foi saindo Ah, 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 em carnaval Ah, 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 ah Diz que é minha fã, ah, ah, ah Joga pra cá, ah, ah, ah Pede mais, que é meu gosto Vivo de cara no meu posto mesmo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Uh, uh, slips, um, vou Bebe o drink azul, poucas Eu não sou mais um, eu vim da Bahia Por causa do dor de barriga Vou show sold out Enriquecina que eu tá no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, lembra por nada Hoje eu tô dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede, por pau Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu Up the smoke, só balão Perde a pose, força é fã Jogo lindo, meu double cup, bebe nega Me joga na rua, me prende foi saindo Ah, 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 em carnaval Ah, 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 diz que é minha fã Ah, 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 joga pra cá Como sinto uma minte, minha vida tá louco Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the pizza Funk the soul Solta Não me vi tão estampada na FIFA Minha firma te acabou Nós só mete bala É nós que mete bala Faço mais um pra essa baby Desce um Black Lab Resolta De Mercedes, com 10 mil no dengue, tipo oh, oh, oh Sabe que tu é meu fã, ah, ah Ela me pede, eu dou que ela é minha dão Mas meu amor, ela quer minha grana Isso show soldado, enriquecinha que eu tá no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa bitch não quer amor, ela quer banana Hoje eu vou dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vibe é sal Pega no meu hoolish Up the snow, só balão Pede a pose Joggo in a double cup, baby nigga